Na sua opinião, qual é o melhor sniper do COD Mobile? Hoje a gente vai estar reagindo, na minha opinião, o melhor sniper brasileiro, mas que também pode ser um dos melhores do mundo, o meu querido amigo Genneth Gunnett. Provavelmente vocês conhecem o canal dele, mas se não conhece, é só se inscrever e deixar o like no videozinho. Cara, eu pedi pra ele me passar o vídeo que ele mais queria que eu reagisse, e ele me passou esse daqui, então é especial. As melhores jogadas dele de 2023 no COD Mobile. Vamos ver o que ele mandou pra nós. Aí. Olha lá, isso daí, cara. Olha isso aí, mano. Essa brincadeirinha. Já comp... Isso aqui pegou... E ele ainda colocou os áudios. Sabe quando que eu vou fazer isso? Quando eu nascer em outra vida chamado Genneth. Meu Deus do céu. Ó, tá... Meu Deus. Meu Deus. Cara, isso é bizarro, tá? Alguns no chat, alguns nos comentários provavelmente vão falar. Ah, vai ver. Mas você tá jogando contra a bot. É bot lobby. Tá jogando contra gente ruim. Meu irmão, isso daqui... O cara tá jogando contra os melhores do SD, tá ligado? Olha isso, mano. Top mundial. Tunísia. Ele gosta muito de usar DLQ, né, galera? Gostava, ao menos. Hoje em dia... Nossa, mano. Olha isso, cara. Ele joga como se fosse hard point. O Surgeon Destroyer, ruxa de sniper, mano. É bizarro a qualidade do game que esse cara. Nossa. 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 Ele acertou... Ele acertou três caras. Ele acertou três caras no Pixel. Tem que finalizar. Nossa. Mano, o cara é bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Ele já fez uma gameplay contra mim, tá, galera? Fingindo ser um bot. E eu tava todo feliz. Olha isso. E aí depois ele puxou a sniper e me... Arrepentou. Crashzinho. Ah, covarde. Meu Deus, mano. Ai. Uma coisa que eu percebi da jogabilidade dele é que ele tá sempre mirando um pouco pra frente dos jogadores, ó. Ele sempre fica um pouco cravado onde os jogadores vão ir e não onde eles estão. Entendeu? Não sei se vocês pegaram a ideia. Entendeu? Podem notar isso aí, ó. Nossa. O aviãozinho do... Ah, não é a pau. O aviãozinho do Gunnett matou o cara, véi. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Não, volta aí. Cara, ele joga zoando. É zoeirinha. Ui. Ai, meu Deus. Esse cara é insano. Ele é insano, né? Eu acho... Assim, ele já jogou um campeonato do... Do Iferg, se eu não me engano, contra os melhores snipers do mundo. E, mano, ele mantou muito bem isso com o ping que ele tava. Tá, galera? Ele tava com o ping, enfim... Galera do mundo todo, então, às vezes, o ping ia de maneira desfavorável pra ele. E ele jogou muito bem. Eu queria ver como seria um campeonato com o Gunnett. Nossa. Mas com o... O ping favorável pra todo mundo. Igual, mano. Porque o cara, ele é insano. A previsão de jogo dele, a inteligência durante o jogo. Nossa, cara! Terminal, mapa que eu odeio. Ui! Olha os caras lá. Ah, olha. Ele pegou. Nossa. É brincadeira isso aí, cara. Hoje em dia, né? Ele tá usando a classe de loco. De... Dele que? Mas hoje em dia, mano... O meta mesmo tá sendo mais... Usar LW3 Tundra, né, galera? Que é a melhor sniper hoje do COD Mobile. Nossa, 21 kills o cara. Que brincadeira, meu amigo. Essa é a Locus, né? Nossa! Isso, ele tava com 270 mil inscritos na época. Hoje ele tá com... 370. 4 meses. Pegou 100 mil inscritos, mano. Porque o cara é um... Deus do jogo, né? Ai! Nossa, mano. Minha sobrancelha cai. Ela fica assim apreensiva. E aí? Nossa! Eu acho que eu tava nesse daí, tá? Não, tava não. Ai, ai, ai. Marinho já. Olha isso. Olha a cabecinha que ele consegue pegar, chat. Ó, tá aí o Insta dele também, que ele não segue ainda. Ele posta vários contatos da hora lá. Ai! Essas balas não pegam pra mim, não. Quando sou eu atirando, elas não vão, não. Elas só voltam nas pessoas. O GTO aí, tá? Ele tá jogando contra o amigo do GTO. Na época era amigo, né? Agora não tá mais amigo. Aí. Nossa! A reação da galera, tá ligado? Do time. Nossa, ele virou. Certinho, cara. Uh! Vou falar uma coisa pra vocês. Esqueci o que eu ia falar. Ai! O que vocês acham que é o melhor sniper do mundo? Pão no meio, entrando lá. E se laqueou. Tá jogando contra a gringa aí. Manda pra mim. O que vocês acham que é o melhor sniper do mundo? Nossa! Caraca, ele... Uma coisa que eu sei, galera, é que a sensibilidade dele é alta para um caramba. Ele joga com a sensibilidade lá em cima, mano. E ele joga no iPad, né, galera? Antigamente ele jogava no iPhone. Hoje ele joga no iPad. Mano, é insano o que esse cara joga ali, né? Olha isso, mano. Deus me livre. Deus me livre que eu encontro. Por isso eu não jogo SD, porque é meu terror. Nossa. O cara é muito inteligente jogando. Ó, ele ainda tem que pegar a bomba, tá? Ele versus cinco, tá bom? Ele versus cinco. Dois. Três. Levantou três na casa do cadeiro ali. Não deve ter ganho o round, não. Ah, meu irmão. Ih! Ih! Ai! Essas balias que ele pega, meu irmão. Ai! Ele joga muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente jogando. Nossa! Ó o chat. Ó o chat que mandaram ali pra ele, ó. Gunnett, para de me perseguir, velho. O cara não aguenta mais cair contra o Gunnett. Porque o Gunnett, ele é... Cara, é um dos melhores do mundo, né, velho? É um dos melhores do mundo na Sniper, cara. Já foi pro player antigamente, né? Ó, ele é o último contra quatro. Último contra quatro. Vamos ver o que ele faz. Olha isso, mano. Falta só dois agora. Ai, 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 ai. Planta bomba. Cobriu passos. Filha do mamãe! Esse anúncio desgraçado! Caraca, filhão! O que que foi isso, mano? Ele levou cinco. Um versus quatro agora. Um versus quatro. Quanto mais você passa, mais vai ficando tenebroso o negócio. Uh! Ai! Ai! Ai, que delícia! Ele joga zoando. Olha esse Sniper da Deep Web aí. Caraca, olha a mira dela. Ih! Nunca tocou no botão. Olha ele. Ai! Ah, tá bom. Isso foi mentira. Nossa! Ai, que balinha. Ai, que balinha. Olha a inteligência, mano. Olha a inteligência dele jogando. É bizarro, cara. Ai, que brincadeira. Ai, delicinha! Coçando a nareba aqui que tá coçando demais hoje, tá? Hoje o dia não tá normal não pra nareba. Toma um. Ai, pixel do jeito. Olha isso! Ele brincando! Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que foi? Filha da mãe! Ai, cabecinha! Ah, não. Uh! Essa aqui trancou. Ai, ai, ai. Que delícia. Ah, a Gabriela podia que tá já, né? Uf! 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 Tem gente aí em cima. Mano. Impressão minha, eu tinha um cara na madeira. Tava aí mesmo, ó. Dois, mano. Eu tô achando incrível, cara. As decisões dele, mano. Tipo, ele escolhe certinho quem matar primeiro, tá ligado? Vai. É o homem. Isso, mano. É o homem. É o homem. Outlaw. Nossa! Vamos ver... Cara, deu uma pinada ali agora. Aí! Esse cara é um gênio desse COD Mobile aqui há muito tempo. Eu reagi ao top 1 global do COD Mobile. Dá uma olhada no vídeo, eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Quem vocês quer que eu reaja? Põe aí nos comentários. Tamo junto e eu fui. E aí E aí